Você sabia que cerca de 35% da população brasileira sofre de pressão alta? E desse montante, só 50% que toma medicação? No vídeo de hoje eu vou trazer uma planta pra vocês bem interessante, brasileira, que ajuda a controlar a pressão. Eu sou o Diego Galhardo e seja bem-vindo ao nosso canal! Gente, pressão alta hoje é uma coisa muito comum. Então, boa parte da população tem, alguma parte da população tem e não sabe, porque nem tem diagnóstico. Por isso que antes, falando de pressão, a gente tem que ir no cardiologista, manter os exames adequados, manter aquela rotina de verificar. Então não deixe de consultar o seu cardiologista, ou se não, no caso de até um pronto atendimento pra ver sobre a pressão. Mas se você tá tendo aqueles picos de pressão, que a gente chama de vez em quando vem dar uma pressão alta e depois equilibra, que muitas vezes é um começo da pressão alta, eu tenho uma plantinha muito boa. Mas até você, que já tem que tomar medicação, e tá tomando muito, e mesmo assim a pressão tá descontrolando, mesmo com a val do seu médico e tudo mais, ainda tem esse controle, eu trouxe uma planta que é brasileira, poucos conhecem, chamado de Embaúba, ou também de Umbaúba, tá? Como vocês podem ver na imagem, né? É uma árvore grande, bonita, tá? Ela tem uma folha que é prateada, característica dela. Vocês já devem ter percebido em algum local aí, porque é específico da nossa mata atlântica, tá? Mas, tá, o que ela traz de interesse? Essa planta, gente, é capaz de baixar a nossa pressão. Na verdade, ela regula a pressão. Além disso, ela tem outros fatores, que por exemplo, ela tem um efeito secundário de melhorar o colesterol, abaixar aquele colesterol chamado ruim, o LDL, né? É uma planta muito interessante. O nosso chá, então, será feito em decocção, no qual que a gente tem que ferver a água. Então, ele deixa chegar a água na fervura, como a gente tá aqui, ó, tá bem quente, gente. Chegou na fervura, a gente vai lá e colocamos lá duas colheres de sopa da planta. Colocou aqui, deixa ferver lá pelos seus dez minutos, e vamos ver como é que vai ficar o nosso chá. Bom, gente, passou os dez minutos, olha como que tá borbulhando bonito, ó. Deixa eu até virar aqui pra vocês darem uma olhada, ó. Então, passou aqui, ó, tava fervendo até agora, dez minutinhos. Vamos ver como é que ficou o nosso chá. Que cor mais linda, né, gente? Lembrando, aproveitando, né, que esse chá, além de ser bom pra pressão, ele é diurético também, tá, gente? Ele é considerado também bom para tosse. Sabe aquelas tosses que a gente não entende de onde é que vem? Já viu que a galera tá tudo bem, tá tudo certo? Mas tem uma tosse ali que persiste. Muitas vezes ela tem a ver com a parte cardíaca. E esse chá, se for com isso, funciona muito bem, tá, gente? Não tem interação medicamentosa, mas ele pode potencializar os efeitos dos remédios de pressão. Então, se você for tomar, se você já toma um remédio de pressão, começa a ferir sempre a pressão todos os dias quando tá tomando um chá, porque se ele começar a baixar demais, ou você suspende o chá, ou você conversa com o seu médico pra ele poder arrumar a medicação, tá bom? De restante, não tem nenhum problema. Tomar meio litro por dia, apenas isso e não mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, viu, gente? Se gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Se não se inscreveu ainda, né? Aproveita já, deixa a inscrição. E se já é inscrito, então compartilha, tá? Compartilha com todo mundo pra gente reforçar esse canal. Deixa o seu comentário aí, se a gente quiser saber de outra planta, alguma coisa a mais, né? E vou deixar aí o site aí da escola pra você conhecer mais sobre as plantas e também o link do consultório aí, caso queiram encontrar em contato comigo, tá bom? E até o próximo. Valeu, gente!